Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma das melhores coleções que você pode fazer na atualidade aqui no Brasil. A série italiana Ken Parker, publicação da Mythos Editora, coleção que vai ter um total de 50 volumes. Criação de Giancarlo Berardi com a arte de Ivo Milazzo. Porém, tem também a participação de outros desenhistas que acabam abrilhantando ainda mais as páginas dessa série. Eu já resenhei as publicações anteriores. Eu tenho em mãos a edição número 6 dessa coleção, que vai trazer as histórias O Povo dos Homens, que equivale à edição número 11 italiana, e à edição número 12 italiana, que é A Balada de Pat O'Shane. São duas histórias por edição nessa coleção da Mythos. E ela tem um acabamento gráfico excelente. É uma edição muito bonita, caprichada na encadernação. É um material com capa dura. Aqui a guarda do material, que contém papel offset de boa gramatura. São 204 páginas por edição. Ao preço de R$ 79,90, dá para você achar com desconto. O link está na descrição deste vídeo. Eu resenhei a edição 5, foi no ano passado. E galera, foi um material que eu simplesmente amei, adorei. Tanto que entrou para a minha lista de melhores quadrinhos do ano. Aquele top 15, né? Que seria as minhas melhores das melhores leituras. E agora nós temos mais um volume de altíssimo nível das histórias de Ken Parker. E é incrível como essa série já começa num alto nível e continua numa ascensão qualitativa. Bom, de qualquer forma, é uma continuação direta do volume 5, onde o Ken Parker, depois de Terras Brancas, que eu já falei que é simplesmente genial, ele vai viver junto do povo Esquimó. E nessa primeira história, que vai contar com os desenhos do Bruno Marrafa e não do Ivo Milazzo, que é o co-criador da série. Aliás, o Bruno Marrafa faz um trabalho sensacional, artisticamente falando, eu já vou mostrar para vocês. Nós temos um conflito cultural, né? Ken Parker, que está vivendo praticamente como um nômade nos mais diversos lugares, agora ele está junto do povo Esquimó. Então ele vai aprender um pouco da cultura, de como pescar, de como se proteger do frio. Tem a questão ali da valentia, de um tentando se provar mais do que o outro. O que gera até mesmo algumas cenas mais cômicas. Quando, por exemplo, tem uma disputa de dois Esquimós pelo amor de uma determinada garota, que também é Esquimó. Eles não sabem exatamente como fazer a abordagem. Na verdade, eles têm ali o seu jeitinho mais peculiar. O que acaba tirando um sorriso do leitor. Além disso, nós vamos ter o Ken Parker também tentando se adequar a essa cultura. Até que mais para o final, o Ken Parker acaba entrando em conflito com o amigo, porque ele recusou um certo presentinho, que esse Esquimó acabou levando com uma grande ofensa. É assim até meio cômico pelo que eles estão brigando. A arte, como eu disse, o Bruno Marrafa simplesmente destrói. E aqui é interessante analisar o trabalho artístico, porque ele se passa numa região gélida. Então, você tem a utilização muito do branco, em contraste com o preto. Mas o branco acaba prevalecendo. Olha só que trabalho artístico sensacional. Mais uma grande história do Ken Parker. Até que ao final da edição, ele acaba saindo das terras gélidas e alcança uma vila de mineiros. Ele está acompanhado do seu amigo Esquimó e a esposa dele. Mas, justamente por conta desse conflito cultural, eles acabam se envolvendo numa grande enrascada, que leva à prisão do Ken Parker. E é nessa segunda história, a continuação direta da primeira, que nós vamos ser apresentados a uma garotinha muito esperta, a Pat O'Shane. Ela que vive com o seu irmão e tem o sonho de comprar um rancho, criar raízes. O Ken Parker acabou sendo preso pela confusão do final da primeira história. E a Pat O'Shane tem uma ideia para tirá-lo da cadeia. Ela que também acabou sofrendo uma perda. Então, os dois vão começar a trabalhar juntos, principalmente para tentar limpar a barra do Ken Parker, pelo menos nesse primeiro momento, por conta dessa falsa acusação. O pessoal está confundindo ele com um criminoso muito famoso. E essa história, galera, é simplesmente foda. A primeira já é sensacional, mas eu nem vou elogiar tanto assim, porque essa, com certeza, segunda história, rouba toda a cena. Até porque a Pat O'Shane é uma garota muito carismática, ardilosa em alguns momentos. Também ali, meio Pinóquio, né? Conta suas mentirinhas, mas tudo para proteger a própria pele e conseguir o que ela acaba objetivando. Então, essa união dos dois, onde a Pat O'Shane está naquela fase de transição entre criança e a fase mais adolescente, leva a algumas situações um tanto estranhas, né? Porque o Ken Parker parece que, ora, é pai e ora, é namoradinho. Mas ela é uma garota muito nova. E isso acaba gerando situações realmente bem interessantes. Esse relacionamento dos dois é algo muito marcante dentro do quadrinho. Ambos tentam se proteger, mas, obviamente, cada um ao seu modo. Só que essa união de forças acaba gerando frutos. Galera, nós temos aqui, realmente, um trabalho sensacional. Principalmente nesta edição número 12 do equivalente italiano, né? Que é a balada de Pat O'Shane, uma história onde nós temos uma garota muito bem trabalhada. Ela está aqui na capa da edição e ela tem todo um ar teatral. Em alguns momentos ela faz birra como uma criança, em outros ela age como adulta. E essa aqui é a arte do co-criador da série, do Ivo Milazo. Que também faz um trabalho de narrativa simplesmente maravilhoso. Que história, meus amigos! E o melhor é que a Pat O'Shane, ela vai continuar também na edição número 7. Mas antes eu preciso elogiar mais uma vez o trabalho editorial da Mythos, feita pelo Júlio Schneider, de Esquimó a Fora da Lei. Aqui fala sobre todas as referências, tá? Em relação às duas histórias que são apresentadas nesse volume. Então eu não vou ficar me repetindo com o que está nesse texto. Recomendo vocês, obviamente, comprarem e lerem a publicação. E aí nós chegamos no volume 7, que basicamente vai trazer o mesmo aspecto gráfico, o número de páginas, preço, né? Enfim, e nesse volume nós vamos ter outros dois desenhistas convidados. Para fazer a primeira história, A Cidade Quente, vai contar com a arte do Giorgio Trevisan, que desenha demais. Ele já fez parceria com o Giancarlo Berardi, uma publicação que a Mythos lançou no ano passado, que foi Sherlock Holmes, e tem resenha aqui no Central HQ. Esse cara desenha demais. Aliás, todos os roteiros, tá? São do Giancarlo Berardi. O que acaba mudando são os desenhistas. E a Rancheiro, que é a segunda história que fecha esse sétimo volume aqui, é do Giancarlo Alessandrini, que também é um artista de alto nível. Em A Cidade Pequena, o Ken Parker e a Patti O'Shane rumam para uma cidadezinha bem pequena, chamada Canyon City. Eles buscam a mãe da Patti O'Shane. E após muitas histórias e inverdades, enrolações da garotinha sobre versões do que aconteceu com o pai e com a mãe, acaba revelando que, na verdade, ela foi abandonada pela sua genitora, quando ainda era muito pequena. Então, ela realmente quer encontrar a sua mãe. Acontece que essa cidade está sendo visada por um grupo de bandidos que não pretendem somente assaltar o banco ou uma ou outra, outro estabelecimento comercial. Pelo contrário, eles querem roubar toda a cidade. E, obviamente, o Ken Parker e a Patti O'Shane vão se ver diante desse grande conflito. Uma história que também vai mostrar toda a astúcia dessa garota, abrilhantado pela arte do Jorge Trevisan, que simplesmente destrói. Como ele tem um trabalho lindo de preto e branco. A arte final dele é mais fina, refinada. Traz uma certa elegância no traço. Um grande desenhista. E na história seguinte, rancheiro, que conta com a arte do Alessandrini, a Patti O'Shane volta à sua ideia inicial de comprar um rancho, estabelecer raízes e tudo mais, sempre junta do Ken Parker, que vai tentar auxiliá-la nesse sentido. E eles acabam se envolvendo, já no início da história, numa confusão. Compram um rancho, mas percebem que foram enganados. E uma forma deles recuperarem esse dinheiro perdido, é o Ken Parker se tornar um boxeador amador. E aí as apostas vão correr soltas. E a gente sabe que nesse lance de apostas, sempre tem aqueles espertinhos que querem fazer resultados combinados e tudo mais. E aqui, o nosso protagonista, ele vai pôr à prova a sua habilidade como boxeador. E mais uma vez, a Patti O'Shane acaba roubando a cena em diversos momentos. Que garotinha interessante, como ela foi muito bem trabalhada dentro dessas três histórias que tem a participação dela. Realmente uma personagem muito marcante. E aqui, meus amigos, é só alto nível. Realmente um trabalho de desenho também de bastante qualidade, ainda que eu prefira a arte do Jorge Trevisan. Mantendo lá nas alturas as histórias de Ken Parker. Bom, mas então que nota que eu dou para as edições 6 e 7 da coleção Ken Parker? Considerando que, obviamente, todas as histórias são de altíssimo nível, mas tem uma variação entre elas, eu vou dar uma nota 9,5 para cada um dos volumes aqui, o volume 6 e o volume 7 dessa coleção, que meus amigos, se vocês não estão fazendo, estão perdendo tempo, porque são histórias de extrema qualidade. Bom, então é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esquece do like. Um abraço para todos e fui!